E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Shield. A gente está aqui na Isle of Armor e a gente vai para o próximo desafio. No vídeo passado eu fiz o desafio do Slowpoke e agora a gente vai tentar encontrar os Max Mushrooms. Para poder completar o segundo desafio. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma vasculhada de novo aqui para ver se eu encontro os Diglits que estão faltando. Bem que esse é o lugar que eu lembro que eu olhei tudo. Eu não vou achar nada. 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 para completar esse pedaço aqui. Três. 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 E a Roserade aqui para poder facilitar a captura de pokémons, já tem uma habilidade para me ajudar bastante nisso que eu já vim usando desde o início do jogo E aí 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 Falta dois E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Bom, gente, tá gastando mais no PP com esses bichos aqui, não. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Hummm, Oranguru né, eu tenho, eu tenho evolução lá, assim mesmo. E aí, eu tenho... O que é isso? 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 Vamos lá. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Eu tenho que aprender a chamar esses Pokémon que voam. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.